Fala, aluno! Professor Bruno Barros, canal Tudo Sobre Geografia. Hoje nós vamos continuar a falar sobre regionalização, mas aplicando alguns critérios específicos. Na aula anterior, nós falamos que para se regionalizar o espaço, eu preciso adotar um determinado critério. Pode ser um critério histórico, cultural, econômico, físico e assim por diante. Então, hoje eu vou analisar junto com vocês esse material aqui. Vamos falar um pouco a respeito de países desenvolvidos, subdesenvolvidos, países pobres, países ricos. Quais são os critérios adotados nesse tipo de regionalização? Então, alguns trechos eu vou ler aí com vocês. Vou usar esse material aqui, esse aplicativo, para a gente poder analisar. Então, começando, nós vamos falar a respeito da regionalização a partir do conceito de país desenvolvido e país subdesenvolvido. Depois, nós vamos analisar alguns mapas e outras regionalizações. Então, veja só, durante muito tempo, eu vou analisar essa parte aqui, ensinando por aqui com vocês. Olha só, durante muito tempo, eram considerados países desenvolvidos aqueles com grande acumulação de riquezas e de tecnologia e de significativa influência da economia mundial, cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Então, quando se regionalizava a partir desse conceito, os países que estavam no grupo dos países desenvolvidos eram esses países aqui, que apresentavam riquezas, que tinham uma tecnologia considerável, significativa, que tinham uma boa influência na economia mundial e cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Para se regionalizar os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nós consideramos o seguinte critério de regionalização. O critério é o critério econômico, tá bom? Então, o critério adotado é o critério econômico e também o grau de influência que esse país tem nas demais nações mundiais, certo? Bem, então, nós falamos aqui das características dos países desenvolvidos, mas e os países subdesenvolvidos? Quais são as suas características? Então, tá aqui, ó, vamos colocar em uma outra cor? Vamos usar a cor azul, tá? Então, veja só, os países subdesenvolvidos eram países que apresentavam baixa ou média, olha só, expressividade, expressividade na sua economia, na tecnologia e também nos níveis de qualidade de vida. Então, a qualidade de vida nos países subdesenvolvidos não é tão boa quanto nos países desenvolvidos, tá? Qual é o critério? Qual é o critério? Eu quase respondi, né? Qual é o critério dessa regionalização? Critério econômico, beleza? Bem, essa classificação, essa regionalização, ela vem sendo criticada. Vamos escolher uma outra cor para a gente marcar essa parte? Vamos usar a cor verde, olha só, ela vem sendo criticada. Por que que ela vem sendo criticada? Porque ela entende que a denominação países subdesenvolvidos traria embutida a noção de que esses países conseguiriam superar o estágio de subdesenvolvimento e atingiriam um alto nível econômico, assim como os países desenvolvidos, que são os modelos. Por conta disso, a ONU passou a classificar os países de acordo com diferentes níveis de desenvolvimento, tá? Então, esse modelo subdesenvolvido e desenvolvido, ele não é tão aceito mais como era quando ele surgiu, tá? Muito bem, vamos analisar aqui o mapa? Olha só esse mapa. Esse mapa, ele tem um título, tá? Toda vez que você vai analisar um mapa, pessoal, você precisa considerar o título do mapa. O título desse mapa é Países Desenvolvidos e Países Subdesenvolvidos em 1950, tá? Então, esse modelo, ele foi muito adotado na década de 50. E aí, eu consigo entender que os países desenvolvidos são os países na cor laranja. Eu vou até riscar aqui, ó, vou mostrar pra você, ó. Essa região laranja aqui do mapa, ela representa os países desenvolvidos. Olha ali, ó. Países desenvolvidos. Como que eu sei que o país é desenvolvido a partir desse mapa? É só você olhar a legenda que tá aqui embaixo, tá vendo? Essa legenda aqui, ó, indica que os países desenvolvidos são esses aqui. Tá vendo? Muito bem. Cor laranja, Países Desenvolvidos. E os países subdesenvolvidos, que é aqueles que têm uma condição de vida não muito boa, eu consigo saber, né, a partir da cor verde que tá aqui no mapa. Nós podemos até mudar a cor aqui, vamos usar cor vermelha pra indicar. Olha só. Aqui, ó, essa região verde do mapa indica os países subdesenvolvidos. Olha, acompanha aí, ó. Tá vendo? Como é que eu sei? Novamente, analisando a legenda do mapa, tá aqui embaixo. Eu venho aqui, ó, e aí eu já sei que todos os países na cor verde do mapa representam os países subdesenvolvidos. Beleza? Vamos seguindo, então. Vamos analisar agora os países do norte e os países do sul. Esse modelo foi adotado especialmente após, ali, a Guerra Fria e o mundo bipolar. Foi um período onde o mundo esteve dividido entre capitalistas e socialistas. E esse modelo, ele surge a partir do fim desse conflito. E aí, esse novo cenário, ele cria uma outra regionalização. Então, olha só, vou ler essa parte aqui pra vocês. Ó, esse trecho aqui. De acordo com os níveis de desenvolvimento, as nações foram classificadas em países do norte e países do sul. Essa classificação foi criada considerando o fato de que o hemisfério norte concentra a maior parte dos países que até então faziam parte do primeiro e do segundo mundo. Enquanto o hemisfério sul abriga a maior ou a maioria dos países do terceiro mundo considerados subdesenvolvidos. Então, os países que estão no norte são os países ricos, são os países desenvolvidos. E os países do sul são os países conciliados pobres ou subdesenvolvidos. Nós vamos ver daqui a pouco no mapa. Essa regionalização não utiliza a linha do Equador como divisória entre norte e sul. A Austrália e a Nova Zelândia, por exemplo, situadas no hemisfério sul, foram agregadas ao norte em função da similaridade de suas condições de vida e de desenvolvimento às nações desenvolvidas. Então, vamos analisar aqui o mapa? Veja só, novamente observando a legenda, perceba que, olha só, na cor verde, eu tenho os países do norte. E veja o seguinte, aqui eu tenho a linha do Equador. Mas, então, se todos os países da cor verde são países do norte, por que que a Austrália, a Oceania, está aqui? Deixa eu puxar para o cantinho aqui para você ver melhor. Por que que a Oceania está aqui? É uma pergunta interessante, né? Porque os países, no caso, a Austrália e a Nova Zelândia, são países que têm uma boa condição de vida. São considerados países ricos. Portanto, eles englobam os países do norte ricos. E aí, na cor laranja, a gente consegue perceber os países do sul, que são países considerados pobres. E aí nós temos aqui, olha, o Brasil, a América do Sul, nós temos o México, a América Central, nós temos os países da África e uma boa parte dos países da Ásia. Está vendo? Aqui, os países da Ásia também estão dentro desse grupo aí, dos países do sul. Ok? Muito bem. E aí vale a gente considerar esse trecho aqui do texto, ó. Por outro lado, no hemisfério norte, há vários países considerados pobres ou subdesenvolvidos, principalmente na Ásia. Por esses motivos, a divisão do norte em países do norte e países do sul caiu em desuso. Ou seja, é pouco utilizada esse tipo de regionalização. E aí eu quero dar destaque para vocês, nesse quadro aqui, ó, que eu vou considerar com vocês agora, esse quadro, ele vai ajudar vocês em uma das atividades, tá? Puxei muito ele para o canto, aqui, ó. Vou deixar ele, vou aumentar o zoom para a gente poder considerar junto esse assunto, tá? Ele está bem aqui, ó. Aqui são os subdesenvolvidos. Aqui, ó. Deixa eu jogar aqui para o canto para a gente poder considerar junto. Olha só, a regionalização do mundo em países do norte e sul gera imprecisão na classificação dos países, pois há muitas diferenças econômicas e sociais entre eles. Atualmente, países ex-socialistas como o Cazaquistão, Turcomenistão, Kirguistão e outros apresentam problemas sociais comparáveis aos países do sul, e eles estão no norte, tá? Então, eu quero que você marque aí, ó, no seu material, o seguinte, ó, que essa regionalização gera imprecisões na classificação dos países. Aí a pergunta, por quê? Então, vou marcar aqui na cor, vou colocar na cor rosa. Olha só, pois há muitas diferenças econômicas e sociais entre eles, tá? Então, anota essa informação aí, que é uma informação importante, vai te ajudar na resolução dos exercícios, tá? Agora, nós vamos falar um pouco mais a respeito da divisão do mundo a partir de critérios econômicos, e aí nós vamos falar sobre países ricos e países pobres, tá? Que é utilizada atualmente, alguns não aceitam ela, mas eu acho que ela é bem precisa, tá? Então, na atualidade, agora no século XX, tá? Agora no século XX, nós utilizamos esse critério de divisão, ficou apagado, né? Deixa eu ver se eu consigo contornar aqui, ó. É, eu marquei com a cor roxa, ah, eu acho que se eu dar um CTRL Z aqui eu resolvo. Aqui, ó, consigo voltar, pronto. A cor amarela fica melhor para poder marcar, aqui ó, a cor amarela. Então, no século XX, nós estamos utilizando, né, tanto o século XX como o século XXI, nós estamos utilizando uma outra forma de se regionalizar, que também adota o critério econômico, países ricos e países pobres, mas ele é mais preciso, olha só. Semelhante à regionalização bipolar, que divide os países entre norte e sul, os países ricos são considerados centrais. Olha aí, ó, quando eu falo de países ricos, então, países centrais. E quais são os países centrais? Aí eu quero que vocês anotem aí no caderno de vocês essa informação. Ó, então vamos lá. Os países ricos são características que eu vou falar deles. Eles são considerados centrais, tá? No âmbito de decisões mundiais. Eles concentram grande parte da riqueza mundial. Eles são industrializados. São avançados tecnologicamente, tá? Estou riscando aqui, ó. E as suas populações apresentam índices mais elevados na sua condição de vida. Tem uma boa condição de vida, tá? Risquei aí, mas essas são as características dos países ricos da atualidade. E os países pobres, tá? Então, os países pobres, vamos marcar na cor azul? Os países pobres, eles são considerados, olha só, periféricos, tá? Então, eles não têm uma participação significativa nas tomadas de decisões mundiais. Eles são, olha só, pouco industrializados. Eles são dependentes econômicos, tá? Eles precisam da economia de outros países, em especial os países ricos. Eles são estáveis nos aspectos econômicos e políticos. E podem apresentar populações com condições de vida precárias. A condição de vida nos países subdesenvolvidos... Desenvolvidos, eita! Eita! A condição de vida nos países subdesenvolvidos não são boas, são precárias, tá? Tal como outras regionalizações do mundo, essa divisão, ela é criticada, pois ela é simplista ou generalista, tá? Mas eu acredito que ela atende bem aquilo que nós queremos saber sobre os países. É claro que ela poderia ser mais ampla, né? Mas, dado o tamanho do planeta, ela atende bem a nossa necessidade de regionalizar o mundo. E aqui embaixo eu tenho um mapa que mostra isso. O título do mapa, Planisfério Pobreza em 2013. E mostra países, a concentração de população que vive com menos de 1,9 dólares por dia, tá? É a porcentagem. Então, hoje o dólar está um pouco acima de 5,50, né? Na nossa cotação do dia. Então, seria algo em torno de 10 reais por dia, né? E isso nas áreas verdes, tá? As áreas verdes que mostram países que têm uma condição um pouco melhor de vida, tá? Em comparação com outros. Agora, nos países onde aqui a cor é vermelha, como é o caso de vários países africanos, ou na cor amarela, isso pode ser até menos. Eu tenho uma quantidade maior da população vivendo com essa porcentagem, tá? Mais de 50% da população vivendo com cerca de 10 reais por dia ou menos. Olha só que coisa triste. E comparando aí, a gente vê que a condição de vida na América Latina é um pouco melhor do que a condição de vida em muitos países africanos, tá? Muito bem. Então, agora nós chegamos aqui nas questões. Já estamos aí no final da aula. Vou explicar como que se faz essas atividades. Então, olha a primeira pergunta. Tá aqui, ó. A primeira questão. Então, para se regionalizar o mundo em países desenvolvidos e subdesenvolvidos, são considerados os seguintes critérios. Aí eu quero saber qual é o critério adotado. É o físico, histórico, econômico ou cultural? Marca aí a resposta que você acha que é a correta. A dois. Durante muito tempo, eram considerados, aí tem uma lacuna aqui para você, um espaço para você completar, aqueles com grande acumulação de riquezas e de tecnologia, de significativa influência na economia mundial e cujas populações apresentavam boa qualidade de vida. Marque abaixo a expressão que melhor representa o grupo de países descritos acima. Então, qual é, quais são os países que completam, que já ia botar lá, né? É que completam essa lacuna aqui. São os países latino-americanos, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos ou países pobres? Eu falei lá em cima na aula, tá? Depois você pode voltar o vídeo e conferir essa informação. E por último, nós temos aqui a regionalização do mundo em norte e sul. Gera imprecisões, tá? A afirmação. A regionalização do mundo em norte e sul gera imprecisões, não sendo a mais adequada para a realidade atual, de acordo com alguns autores. Marque abaixo o objetivo pelo qual esse tipo de regionalização gera o motivo. Marque abaixo o motivo pelo qual esse tipo de regionalização gera imprecisão. Aí você tem que dizer qual é o motivo para que alguns não aceitem esse modelo. Então, letra A. Os países apresentam o mesmo grau de desenvolvimento econômico. Letra B. Os países do sul são mais desenvolvidos economicamente. E letra C. Os países do norte são considerados subdesenvolvidos. E letra D. Muitas diferenças econômicas e sociais entre eles. Aí você vai analisar de acordo com o que eu expliquei e vai marcar a sua resposta aí. Tá bom? Então, nós chegamos ao final de mais um vídeo. Muito obrigado por assistir. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você é meu aluno, deixe a sua pergunta, a sua dúvida, caso você tenha ficado com alguma. Se você é professor, compartilhe. Os alunos também, compartilhe. Vamos ajudar esse canal a continuar a crescer. E quando você compartilha, quando você comenta e deixa o seu like, você ajuda muito esse canal a crescer dentro do YouTube. E ajuda também muitas pessoas a ter acesso a esse tipo de conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E até a próxima. Tchau! Tchau!